Salve meus lindos, eu sou o Rádio e estamos com mais um vídeo hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Lestas Hoje vamos falar de games que deram uma fraquejada Sabe aquele game que foi feito ali pra ser um game bom, interessante, bonitinho? Ele fraquejou e virou um flop, que a gente chama de flop, é um jogo que fracassou Principalmente ali, as vezes na boca do povo ou muitos casos, que é o que eu vou focar aqui nesse vídeo Nas vendas, games aí que foram verdadeiros fracassos Principalmente nos seus números de vendas Claro, esse número de vendas, eles podem ser semi-relativos Por quê? Se um Assassin's Creed tá acostumado a vender 10 milhões Ele vende 2 milhões, é porque foi um fracasso, um exemplo Mas se existe um game que, sei lá, ele tava planejado pra vender meio milhão e ele vendeu 2 milhões, é um sucesso Então é relativo, então eu pesquisei com base ali no naipe do jogo, na plataforma Para poder falar se ele foi um flop ou não E se ele foi um game que fracassou ou não Beleza? Então, esse aqui é mais ou menos o critério que nós vamos seguir Eu também adotei jogos atuais aí, com exceção de 1 E vocês vão entender o motivo desse 1, porque ele está aqui nessa lista Então, deixa o seu like aqui E se inscreve no canal pra acompanhar os vídeos novos que saem sempre aqui E vamos falar aí dos rogitos que falharam miseravelmente Ok, pra iniciar aqui nossa lista, lembra que eu falei que teria um jogo que não é tão novo assim? Bem, ele não é tão novo mesmo É esse game bosta que vocês estão vendo aí na tela ET Considerado um dos piores games de todos os tempos Ele, eu posso considerar que talvez seja o maior gigante flop mundial que a gente teve conhecimento Eu lembro na época que ele saiu, mentira, não lembro Porque eu não estava por aqui ainda Eu estava meio que ali no saco do meu pai Então, enfim, vocês entenderam Eu pesquisei e eu vi bastante como é que era a época que ele foi lançado, né? Ele foi um game feito ali pra poder surfar na onda do filme do Steven Spielberg, do ET E era pra ser um sucesso de vendas, mano A Atari confiava do fundo do coração deles Que um game feito às pressas em 5 semanas daria certo Eles pensaram, mas pensaram errado E foi o maior fracasso Engraçado, o game chegou a vender bastante Vendeu 1 milhão e meio de unidades Mas pelo fato do sucesso gigantesco que tinha a Atari naquela época Porém, teve muita devolução de games Chegaram a fazer, eu acho Se eu não me engano, 5 milhões de cópias do game Eles esperavam vender pelo menos 5 milhões E venderam 1 milhão e meio Fora as devoluções aí que depois começaram a devolver Porque o jogo era uma bosta O jogo era fraco e cheio de bugs E ele é considerado pra mim o primeiro grande fracasso O grande flop mundial Coloquei ele pra abrir essa lista aqui Esse jogo bem merda E o próximo game aqui da lista é Just Cause 4 Taca logo o Just Cause aí, ó Delícia, pá! Just Cause é um game que você praticamente toca o terror Cheio de explosão, McElbein, carros, tanques, tiroteio pra cá e pra lá E o Just Cause 4 é um game que a galera já não tinha pedido tanto Just Cause 3 já tinha dado uma fraquejada E o 4 chegou que ele fraquejou total mesmo Foi bem fraco Muito pouca gente se importou com esse game de fato E ainda ele não era um game tão bom ainda Tinha poucas inovações, poucas melhorias E já não tinha muito pra onde correr Então Just Cause 4 foi um fracasso nas suas vendas Tem gente falando aí Que ele nem sequer se pagou O custo que foi feito do jogo Então realmente foi pesado E eu acho agora que nós não vamos ter uma franquia Um game novo Just Cause nem tão cedo E muita gente já nem ligava tanto assim Pro Just Cause E eu conheço pouquíssimas pessoas que são fãs aí De carteirinha desse tipo de game É infelizmente é isso aí que acontece Então deu ruim E vendeu muito pouco O jogo já é bem mediano E juntando tudo isso aí Foi uma flopada delícia Outro exemplo de trabalho semi-porco É o Batman Arcanite O Batman Arcanite eu não posso considerar ele 100% flop Mas eu coloquei ele nessa lista Porque ele flopou no PC Nas outras plataformas ele vendeu até relativamente bem Porém no PC foi onde a grande desgraça aconteceu Eu não sei se vocês chegaram a lembrar dessa época Mas se alguém aqui comprou o Arcanite pré-venda Ou no lançamento na Steam Sabe o que eu tô falando Você sofreu amiguinho Foi pior que ser traído pela sua web namorada Eu tenho certeza Porque o Arcanite quando ele saiu Ele estava injogável Totalmente bugado O número de pessoas pedindo reembolso na Steam Eram gigantes E foi tão absurdo isso que aconteceu Que a própria produtora Tirou o jogo de venda da Steam Eles cortaram Ninguém mais podia comprar Até eles ajeitarem o jogo E demorou um tempinho pro jogo ser relançado E aí foi o flop né Porque já teve aquela primeira impressão bem merda Por mais que você corrija e depois você lança Você vai vender algumas coisas? Vai! Mas é difícil muita gente comprar de novo Hoje o pessoal compra porque aparece promoção Um jogo com 30 reais, 20 reais Mas na época foi uma verdadeira vergonha Tanto por parte da empresa Tanto com as vendas que foram ridículas E eu coloquei esse jogo aqui na lista né Que inclusive ele me deu um pouquinho Da ideia de inspiração de fazer essa lista Enfer E... Bem O internet inteiro tá falando desse game E basicamente Só críticas né Poucos estão defendendo Algum ponto ou outro E sim o jogo Falhou 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 Fez besteira Fez coisa errada E tá aqui nessa lista Por quê? Não temos ainda Vendas né Concretizadas ali De valores Exatos ali De quanto o Anthony vendeu até agora Visto que é um lançamento bem recente Porém a gente tem ideia De que Foi bem fracassado Pra uma empresa grande Como a produtora dele A BioWare E a EA Foi uma tristeza Por quê? Existe um gamezinho Que eu amo de coração Chamado Mass Effect Isso aí é o Mass Effect Andromeda Na época ele foi massacrado Porque teve vários bugzinhos Principalmente na parte ali De expressões faciais E o jogo ele vendeu Bem abaixo do esperado Por causa desses grandes problemas E acontece que o Anthony Ele vendeu metade Do Mass Effect Andromeda Mass Effect Andromeda Que era considerado um fracasso Ali pra EA Nas vendas O Anthony conseguiu vender A metade Do que ele Na sua primeira semana Ou seja Mesmo que ele tenha vendido Milhões de unidades Ele ficou Em primeiro Inclusive Em vendas ali Acho que se não me engano No Reino Unido Ele é considerado um fracasso Um flop Pelo poste de jogos Que a EA EA lança E de vendas Que ela faz Então por isso que eu coloquei O Anthony nessa lista É daquele tipo Que vendeu bastante Mas pelo tipo de empresa Que vende muito mais Ele é considerado O flop Isso o motivo aí Foi por causa do jogo em si Muito repetitivo Massante E com vários probleminhas ali No seu lançamento E temos aqui O The Order 1886 Saindo em 2015 Esse game exclusivo aí Ele foi bem fraco Graficamente Esse game Foi bonito Para um caramba Mas a sua gameplay Era bem chata E muito Muito robótica Era basicamente Um filme jogável Eu sei que o pessoal Zoa alguns jogos do PS4 Por isso Mas o The Order De fato Ele é um filme jogável Ele tem cheio ali De coisas que você faz Com Quick Times Events Coisas scriptadas No meio da fase Uma gameplay Que lembra até um pouquinho Desculpem eu falar isso Ou querer comparar Com esse game Mas lembra até um pouquinho O estilo daquele Rambo lixo de merda Sim The Order não era No nível do Rambo Tudo bem Mas falhou bastante Recebeu críticas E negativas E vendeu muito pouco Para um game de PS4 Cara Vendendo pouquíssimas unidades Em relação por exemplo A jogos como God of War Homem-Aranha Que vende na Casa dos Milhões Ele vendeu bem pouco Então Foi um flop zeto E provavelmente Não vamos jogar No The Order mais Eu acho Não sei Para a próxima geração Mas ainda assim Os gráficos desse jogo São bonitinhos Que delícia Senta aí Que eu vou te contar Um cúmulo do absurdo E porque Que esse jogo Realmente mereceu Falhar E flopar Miseravelmente Todo mundo Já deve ter pelo menos Jogado alguma vez Na vida Ou visto algum amiguinho Jogar na Lan House Tony Hawk Playstation 2 Ele foi um sucesso PS1 Ele foi um sucesso O melhor jogo de skate Que foi de todos os tempos E esse jogo Já tá morto Já há um tempo Infelizmente Tony Hawk Era uma grande marca Uma grande franquia De games Só que ele Cada vez foi ficando pior E chegou No cúmulo Da desgraça No Tony Hawk 5 Primeiro que Sempre desconfie Quando o jogo Vai sair muito rápido E foi isso Que aconteceu Com o Tony Hawk Eles estavam Pra perder Já a marca Do nome Tony Hawk Eles tiveram Que fazer o jogo Muito rápido Se eu não me engano Eles fizeram Em 5 meses O jogo E já dá pra ver A merda Que saiu Tony Hawk Saiu tão lixo Tão inacabado Que o que aconteceu Eles lançaram O jogo Com a parte Do tutorial Só Só a parte Do tutorial Pra poder fazer o que Enquanto vai lançando O jogo Vai imprimindo Nas mídias Vai lançando Nas lojas A gente termina O jogo Pra lançar Em um patch De 8 gigas Depois E foi isso Que aconteceu Se você pegava O jogo CD E colocar O CD Lá Tu não joga Você joga A parte inicial Do tutorial E pra você jogar O resto Tem que baixar Os 8 gigas De patch Olha que sacada Inteligente Meu Deus Vocês são muito Espertos Como Ninguém pensou Nisso antes O game Foi uma falha Total Fora As mecânicas E os gráficos Dele Olha esse cara Tá caindo Mano Mano Pelo amor de Deus Que jogo Bosta Ele mereceu Isso Críticas Totalmente Negativas Porque o jogo Realmente De fato Era muito Ruim E claro As vendas Dele Meu amigo Ai ai Que venda Triste Ó Também né 5 meses De desenvolvimento É o que se espera Mais ou menos De um jogo Assim Ainda bem Que a Capcom Anda acertando Nos Resident Evils Mas Esse aqui Né Depois de 20 anos Da franquia Lançaram Isso aqui Umbrella Corpse Pra que Eu não faço ideia A ideia do game Era ser Um jogo com foco No competitivo Mas parece que O foco Realmente dele Foi fazer besteira E ser ruim Porque o jogo Era simplesmente Um tédio O modo single player Era a mesma coisa Direto Lamentável O multiplayer Que é um pouquinho melhor Mas ainda Contava com diversos bugs Uma gameplay Bem zoada Uma movimentação Muito estranha E muitas mecânicas Ali que você Basicamente Não usava Tanto Então foi um game Facilmente esquecível Muito pouco comprado Os servidores Apresentavam bugs Legs e dificuldades Para encontrar outros jogadores Eu imagino Hoje em dia Esse game Que não deve ter Mais ninguém jogando Não é possível Então o game Fadou a fracasso Vendeu pouco Flopou Foi condenado Ao esquecimento A Browla Copies Spin-off Fora que ele não Acreditava nada Na história Era um contexto Muito pífio Ali sobre o que Estava acontecendo Então é um game Que foi esquecível Não atraiu fãs novos E os fãs de Resident Evil Muitos aí Passaram totalmente longe Uma falha aí Mas Ainda bem que o remake Salvou nós E para finalizar Aqui eu deixei Uma menção honrosa E eu deixei Essa menção honrosa E eu vou explicar O porquê Temos o Crackdown 3 Esse jogo aí Que também deu Um pouquinho o que falar E muito criticado Muita gente criticou E ninguém compra Esse game As pessoas jogam ele Por causa de um Negocinho chamado Esse daqui Xbox Game Pass É o que faz As pessoas jogarem O game Porém Tem gente que Prefere comprar O jogo por fora Comprar a mídia física E é por isso aí Que eu estou um pouco Me baseando Porque o Crackdown 3 Vendeu apenas 4 mil unidades Muito Pouco Para um game Mesmo estando No Game Pass Eu explico Existe o game De pirata Chamado Sea of Thieves E esse game Ele também Saiu meio fraco Na sua época de lançamento Ele ficou em primeiro Nas vendas Então ele vendeu Um número relativo Que foi bem mais Que 4 mil Eu te garanto O Crackdown 3 Não Ele já lançou Lá em décimo terceiro Posição Nas vendas Não foi um jogo Muito bem vindo Pelo público Mas talvez Jogado por um número Maior de jogadores Pelo fato Do Xbox Game Pass Então é por isso Que ele está aqui Nessa menção honrosa Porque eu não tenho como Colocar ele na mesma categoria Que os outros jogos Aqui dessa lista Bele Então esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Não esquece É muito rápido Não custa nada E me ajuda bastante Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau